O América sempre foi considerado um time grande, digamos até os anos 80, não tem discussão aqui, por exemplo, eu quando era muito jovem, eram seis times, a gente chamava que eram cinco grandes, sempre se falou isso, e o América era o quinto do ano de torcida. Eu botava 20, 30 mil, eu conseguia, porque o pessoal ia lá para dar aquele apoio moral também para o América, até começar a cair no final da década passada, 2008, 2009, o América caiu, até lá o América estava em todos os campeonatos cariocas desde sempre. Uma grande questão, nunca teve um Mecenas, se você for imaginar, o América é uma, ele sempre foi, eu diria que era o mais próximo do que o Fluminense é, a gente fala que o Fluminense é um time de elite, o América era o time da Tijuca, que tinha aquele clube forte, ele era um clube de nicho, né, então quer dizer, ele não era um clube que tinha uma massa popular, como foi o Botafogo, por causa de Garniche, pegou o pessoal mais, mais simples, e o Flamengo desde sempre, o Vasco, o Clacier direto, entendeu, o Fluminense era aquela questão de elite, mas então uma zona estrutura, flúrica, né, o negócio, então o América não conseguia, então não ter conseguido montar a sua torcida já foi um problema em relação a ele, ele não era uma equipe que tinha o lado popular. Você pode botar assim, como me dá cinco dirigentes honestos, ninguém vai falar absolutamente nada do jurídico, né, muito, muito centrado, muito querer fazer a coisa muito, muito, muito direitinho, então não vamos buscar vantagens, não vamos correr atrás de grandes patrocinadores, porque isso aí é complicado, e o América começou a ter essa certa dificuldade quando o futebol se tornou uma coisa midiática muito grande. E teve uma coisa que complicou muito o América, que eu acho, o América vendeu o Golden Brown, o estádio que ele tinha no Andaraí, que agora é o Shopping Guatení, e o América sai de uma região ótima, que ele poderia conseguir manter a torcida, aquela região da Tijuca, e vai para Edson Passos, lá em Mesquita, não tem identidade, o pessoal vai em Mesquita, não torcia com o América, entendeu, aquele pessoal que era o nicho que tinha ali na Tijuca, porque tinha o grupo maior de torcedores de Tijuca, Vila Isabel, Daraí e Grajaú, ele sai desse nicho, ele perde o seu estádio, constrói um estádio que pode ser melhor, mas é muito longe. A questão do Clube dos 13, na verdade, o que ocorreu foi, o América se sentiu injustiçado, tá certo, mas o América deveria tentar assimilar, ele deveria ter tentado assimilar aquela situação, que eu conto muito rapidamente, e tentar se manter, de alguma maneira próximo a isso, para não perder o que ele perdeu, o que aconteceu, o América, sendo o terceiro colocado no campeonato anterior, se julgava que, pô, peraí, eu tenho que estar nesse grupo, mas eles fizeram uma divisão entre equipes de poder financeiro, foi feita uma liga, entendeu, E aí eles não consideraram, a América por quê? Vamos lá, né, a América, na época era o que, a trigésima torcida do Brasil, estavam pegando os 12, entendeu, não dava para chegar ali, foi injusto, tá burro, tá burro, entendeu, mas não ia ter campeonato brasileiro, eles fizeram uma liga, não foi nem campeonato brasileiro, a América não aceitou, e a partir daí ele não conseguiu mais...